Boa noite pessoal, vamos lá, mais um videozinho aí, swing americano 4 a 8 de janeiro, tá, vamos dar uma olhadinha nas ações aí como tá o movimento, mercado americano hoje um pouquinho tenso, tá, e lembrando aí que tem o link na descrição aí do telegram pra entrar lá, bater um papo, tirar dúvida, falar com a gente aí, o pessoal lá, você pode tirar suas dúvidas, tem o pessoal que responde, eu respondo também todo mundo, tá, fiquem à vontade, de grupo aos pouquinhos tá crescendo, tá ficando bem legal, tá, então aqui ó, se a gente reparar o S&P, tá, o S&P ele ainda tá naquele canal de alta, ele tentou perder aqui o canal, não conseguiu, tentou perder hoje, fechou mais ou menos no limite do canal, tá, isso sem ajuste, o canal segue do jeito que tava antes, tá, então hoje ele tá abrindo, ele tá um pouquinho negativo, se a gente aumentar aqui, a gente vai ver que ele tá levemente negativo, mas ele já tá tentando recuperar, tá, então a gente vai observar porque aqui tá tendo um problema, que é a partir do Covid, lockdown, tudo mais na Europa, que forçou essa queda hoje, mais uma atenção no Senado, na eleição do Senado americano, que também pode movimentar um pouco o mercado, tá, então isso foi o trigger dessa correção um pouco mais profunda hoje, vamos aguardar como vai fechar o dia amanhã, o ideal é que o que ainda não fecha abaixo da 20, porque senão a gente pode ter uma correção mais agressiva, né, então se ele fecha abaixo da 20, ele começa a forçar um movimento de correção mais agressivo, o ideal pra gente é que ele recuperasse, fizesse uma correção até aqui no tempo, se fosse o caso, continuasse o movimento, faz uma correçãozinha, então ele vai fazendo isso aqui, isso é o ideal, lógico que de tempos em tempos, se a gente vê, num movimento de alta, seja pós-Covid ou pré-Covid, a gente tem momentos que ele faz correção abaixo da 20, correção abaixo da 20, correção abaixo da 20, né, correção abaixo da 20, então ele faz o movimento, perde a 20, depois retoma o movimento de alta, como se fosse um ABC, um, onda 1, 2, 3, 4, 5, então ele tem que fazer essa correção, tá, então isso é saudável, mas a gente tem fato de olho pra quê? Pra gente não tomar stop nas posições que a gente tá em aberto, e quando ele retomar o movimento de alta, a gente retoma posicionado nos papéis de novo, tá, então vamos dar uma olhadinha nos papéis como ficou, então a Apple, eu fiz a saída dela semana passada, lembra que eu falei pra vocês, ó como ela corrigiu na 20 que ela tava afastada, pra pegar força pra tentar romper esse topo, tá, então agora a gente vai ficar de olho o quê? no rompimento do topo histórico da Apple, é a próxima entrada, tá, porque se ela vem fazer um rompimento aqui, ó, você fala assim, ah, vou querer antecipar, vou pegar num PC, ó, ela testou a 20, aí amanhã ela vem e rompe aqui, ela pode testar esse topo de novo e não ter força pra passar, então a gente precisa esperar ela ganhar esse movimento de força aí pra ficar interessante, tá, a DI eu vou tirar, que ela fez uma barra feia aqui de rompimento falso, tá, vou tirar ela da nossa lista, a LGN também, ela fez um rompimento falso, vocês vão ver que teve muito rompimento falso, né, então a gente vai acabar tirando muitos papéis, BBY tá indo lá, ó, 96,51 é o alvo, tá, devagarzinho ele tá indo lá, a BDX, lembra que a gente falou do pullback aqui, ó, vamos deixar porque ela fez o pullback, tá, agora a gente tá esperando o quê? Ela fez um pullback aqui um pouco mais complexo, fez até uma tricking entry aqui, tá, mas tô esperando ela romper esse topo aqui, ó, o BB já tá interessante, tá, vamos ver como ela vai ficar, Bank of New York, Mellon, você vê que fez um rompimento falso, então vamos tirar daqui, eu tô esperando romper o topo lá em cima, vou deixar, vai, pra gente ver a BK lá, BNS, então a BNS, Bank of Nova Scotia, que ele fez um topo duplo aqui, tá, você vê que ele tá bem afastado da 200, tá, então ele tem um espaço aqui tranquilo pra gente fazer até aqui, ó, se ele vir perder fundo, até vir fazer um pivô contrário aqui, tá, pode acontecer, vamos aguardar ver o que vai acontecer, Bitcoin, deu uma corrigida aqui, mas já devolveu um movimento de alta, Blackstone, desconfigurou completamente, inclusive quase ativou aí um pivô de baixo no topo duplo, você vê que tá bem, bem feio alguns papéis, tá, a BY, né, a Boyd Gaming, dá pra manter ainda, pegar esse rompimento de máxima, se houver, tá, Caterpillar, Caterpillar, ela fez um rompimento aqui, uma espécie de rompimento falso, não ficou legal, mas vamos aguardar que esse papel é bom, Church Dwight, não tá com força pra romper essa máxima, mas o OBV tá forte ainda, então vamos aguardar pra ver se ele deixa um movimento pra gente, CME, tá complicadíssima, ela fez uma congestão aqui, ó, enorme, ó, ela tá trabalhando nessa congestão aqui, ó, a gente tem que esperar ela sair dessa congestão pra fazer alguma coisa, CMG perdeu completamente o contexto, a gente tava esperando ela fazer aqui uma pausa pra retomar a alta, hoje ela entregou esse movimento todo, né, então ficou bem feio a CMG, vamos tirar ela aqui da lista por enquanto, a Dana, a Herdana, ela também pegou aqui, ó, abriu aqui um range aqui agora, por enquanto, vamos observar se ela vai manter esse range ou se ela vai perder fundo, tá, a do ponte, do ponte rompimento falso também, vamos tirar do ponte por enquanto, a Derry tá segurando, ó, não rompeu, então lateralizou, a 20 tá encostando, se romper aqui pode ficar interessante, tá, o OBV deu uma quedinha, um volume forte de venda hoje, Electronic Arts ainda segue, ó, tá, Electronic Arts ainda segue, estamos de olho no rompimento, Esther Lauder segurou na 20, então se ela voltar pra um movimento de alta ali pode ficar interessante, você vê que tem vários papéis que tá querendo fazer um pivô de baixa, né, com um topo duplo, pivô de baixa, ou perdeu a 20, então isso eu vou deixar a gente com uma pulga atrás da orelha aí, igual o de Mansax rompeu com barra invertida, é, na verdade, rompeu essa barra aqui, né, ela tá bem esticada, vamos ter que aguardar aí pra eu até tirar ela do filtro. A Rony, a Rony, ó, você vê que a gente tava seguindo, aqui, ó, foi uma oportunidade que você tinha de sair no 0 a 0, então quando o mercado desconfigura desse jeito e volta no 0 a 0, é a oportunidade que você tem de sair no papel e não ficar posicionado, né, agora fechou de novo, abaixa na 20, se você não estopou ainda, o teu stop, então, agora que eu não consigo puxar essa barra, eu tenho que fazer outra, o teu stop, então, é aqui, ó, tá, nessa mínima, então, se perder essa mínima, você tem que sair, tá, é violação. Então, HP, ela ameaçou fazer esse rompimento hoje, fez um rompimento falso, mas ainda não desconfigurou, porque ainda tá segurando na 20. IAC, IAC segue forte, esse papel é muito forte, tá, esse papel é muito forte, ele já teve desmembramento de empresa, tudo, e o papel segue forte, ele chegou a estar 300 dólares, aí ele teve um desmembramento da MET com a IAC, ela voltou pra 100 dólares e já tá batendo 200 dólares de novo. IBKR fazendo uma lateralização aqui, vamos ficar de olho nessa máxima aqui da IBKR, tá, e a CRG vindo fazer um pullback na 20, segue normal, a Jume, ó, fez aqui um micro pivôzinho de baixo, se a gente pegar aqui na Jume, acertei aqui um micro pivôzinho de baixo, tá, ainda não teria trade de venda, mas só pra vocês entenderem o movimento, tá, a LOW fez aqui um pullback, até esticou um pouquinho mais aqui, ó, né, que a gente tava de olho no pullback dela, desconfigurou um pouco o que? O ABV, você vê que o ABV sentiu nesse pullback com esse volumaço de hoje, vamos aguardar pra ver se ela reage pra cima aí, pra fazer um movimento de entrada na LOW. A LOW, a LOW com o lockdown aí sentiu na empresa aérea, ela sentiu bem, a 9 e a 20 já virou pra baixo, então ela deve vir buscar o alvo dela. A Maze, a Maze ainda tá naquela briga, você vê que ela ainda tentou fazer máxima hoje, já devolveu tudo, eu fechei ela na quarta-feira, igual eu falei pra vocês, sair fora. Mattel segurando na 20, tô aguardando aí pra fazer uma nova entrada, a gente já saiu da Mattel. MGM perdeu forte aí com essa história de lockdown, os Pactos aí vão sofrer bastante, né? Micromark aqui, ó, Micromark respeitando a 20, né? Quando vir romper esse topo aqui vai ficar interessante. Marvel, Marvel indo na lateral, MSI nada, fez um rompimento falso, por isso tem que esperar que ainda fechar, pessoal. A Microsoft vindo perder a 20, tô ficando bem feia. A Matt segurando na 20, se eu romper topo lá pode ter uma entrada nova, vamos aguardar. Netflix, rompimento falso, rompeu na quarta-feira e devolveu hoje, quinta-feira, né? Rompeu na quinta e devolveu hoje tudinho, tá? A Now, a Now aqui, ó, como ela ficou feia, ela fez um pullback aqui, ó, dá pra ver esse pullback? Dá pra ver aqui, ó, que ela fez tipo um, um topinho duplo aqui, ó, aí ela fez esse pullbackzinho, rompeu pra baixo aqui, ó, então aqui ela teve um, rompimento aqui, a gente pode até traçar um alvo aqui pra Now, tá? ela teria até um alvo aqui, ó, já quase foi, tá? Um alvo em 516, mais ou menos, tá? Vamos aguardar pra ver a Now, como vai ficar. A Peloton, a Peloton, né? Fazendo, fez aqui um, fazendo uma regressão na 21, vamos aguardar, essa ação é uma ação muito boa de trabalhar, vamos botar aqui na máxima, vamos aguardar pra ver. Starbucks, rompimento falso, no Starbucks, você lembra que eu falei que tava esticado, rompimento falso, veio testar 20, então o mercado veio testar 20 em várias ações, algumas fazendo pivot de baixo, TDG, ó, desconfigurou completamente, vamos tirar aqui a TDG por enquanto. A Tesla é a única que segue indo, segue bem bonita, ela tocou no nosso alvo hoje, quem quiser, dá pra ter feito RP, vou tentar esticar mais um dia a Tesla, vamos ver se eu consigo chegar no ponto que eu quero. Aqui eu zerei hoje, porque quando abriu o mercado, o que aconteceu? Quando abriu o mercado, eu percebi que pelas notícias ia ter lockdown na Europa, Boris Johnson marcou entrevista pra falar lockdown, tudo mais, falei, o mercado vai derreter, eu fechei na abertura, tanto o S&P, o Nasdaq e o John Jones, tá? Então eu fechei os três, deixei só a Tesla, tô só com o Tesla aberto, o Wells Fargo, ó, segurando na 20, tá interessante ainda, WWE, ainda não foi no nosso alvo lá longo, né, mas você vê que ela não perdeu a 20 ainda, segue, ainda tem, agora, como ela fez um pullback mais forte, próximo da 20, vou marcar essa máxima aqui, pode ser que ela faça uma lateralização boa, e deu uma entrada ali pra cima, tá? O Dow Jones, eu também saí hoje aqui, fiz a saída na abertura hoje, praticamente, tá? É, um pouquinho até acima aqui, quando eu percebi que as notícias iam fazer o mercado derreter, eu acabei saindo um pouquinho, tá? Então, o que a gente pode ficar de olho também é Twitter, Twitter dá pra gente ficar de olho, tá? Porque ela tá fazendo um movimento de lateralização, vamos até deixar aqui, até fisgar aqui, deixar lá na nossa lista aqui, o Twitter, o ABV tá interessante, volume, fizer o rompimento dessa máxima aí, vai ficar bem legal o Twitter, tá ok, pessoal? Então, vamos tomar cuidado dessa semana aí, com essas notícias, tentar segurar a posição aí até quarta-feira, quarta-feira a gente começa a posicionar de novo, tá ok, pessoal? E muito cuidado, e... boa semana a todos, bons trades, e até mais, não esquece de dar o like aí, valeu!